João, a gente vai precisar fazer um estudo sobre as exigências do mercado. Barreiras tarifárias e não tarifárias, sei o quê. Sim, mas eu já pedi uma estimativa de custos de importação, olha. E um parecer técnico. Deixa eu ver. É isso? Ah, maravilha. Eu tô bastante otimista com essa parceria com os chineses, sabia? Eu também. Tá otimista mesmo, João? Por que você tá com essa cara aí distante, de repente? Tá preocupado com alguma coisa? Não, claro que não. Preocupado. Estava aqui a pensar numa coisa, ou melhor, estava a pensar em alguém. Ah, é? E quem pode saber? Epá. Tu lembras-te daquela miúda? Aquela mulher que nós vimos lá no restaurante, lembras-te? De olhos claros. Ah, lembro. Então. Lembro sim. Não é a coisa mais linda do mundo? Linda. E bem interessante. Oi. Olá. Oi, amor. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, tudo bom, João? O que vocês estão fazendo aqui? O Diogo tá no escritório, duraram um dia de folga? Senta, senta. Eu achei melhor me reunir aqui mesmo com o João, pra gente ficar mais à vontade, né? Ah, gente, desculpa. Vocês estavam em reunião, eu entrei e nem me dei conta. Tô tão empolgada. Não, imagina. Nós até já tínhamos encerrado. Mas me conta. O que aconteceu? Você tá com uma cara ótima. Ai, amor. Acabei de assinar o contrato do aluguel da minha produtora. Uau! Que maravilha! Então quer dizer que deu tudo certo, né? Certíssimo, certíssimo. Demorou, mas eu achei exatamente o que eu queria. Bom, eu tô me acostumando com os preços do Rio de Janeiro, né? De estar um absurdo. É verdade. Nossa, é uma loucura. Mas o que importa agora é que eu já posso começar a trabalhar. Bom, então cuida-te, porque corres o risco nós te contratarmos pra organizar os nossos eventos, sei lá. Ah, por favor, né? Tô à disposição, mas é um prazer. E a partir de agora, quando vocês se cansarem daqui de casa e do escritório, podem fazer reunião lá na minha produtora, que tal? Opa! Então vamos fazer um brinde. Um brinde de cafezinho, mas é um cafezinho. Um brinde de cafezinho, de qualquer coisa. Vamos lá. Tchau, tchau.